Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vamos trazer uma lista imperdível para você que está procurando o melhor headset gamer. Sabemos que encontrar o headset perfeito, que ofereça qualidade de som, conforto, um bom microfone, e claro, um preço justo, não é uma tarefa fácil. Então, para facilitar a sua vida, selecionamos os 5 melhores modelos do mercado. Vamos analisar cada um em detalhes, explicando os pontos fortes, os diferenciais e, principalmente, o que você precisa saber antes de fazer a sua compra. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, para não perder nenhuma das nossas análises e guias de compra. Ah, e claro, deixa o seu like se você curte esse tipo de conteúdo. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo vídeos como este, sempre com as melhores dicas para você. Agora sim, vamos à nossa lista dos 5 melhores headset gamers de 2024. Quinto lugar, Avita HV H2002D. Começando pelo quinto lugar, temos o Avita HV H2002D, que é uma excelente opção para quem quer um headset gamer bom e barato. Se você está com o orçamento apertado, mas não quer abrir mão de um áudio de qualidade e de um design confortável, o Avita HV H2002D pode ser a escolha certa. Esse modelo vem equipado com alto-falantes magnéticos de 53 milímetros, o que garante um som potente e bem definido. Ele é ótimo para jogos, filmes e até para ouvir música no seu tempo livre. Além disso, o Avita HV H2002D tem um revestimento fosco e acabamento em plástico de alta resistência, que ajuda a evitar arranhões e desgastes com o tempo. Outro ponto positivo é a compatibilidade. Ele funciona tanto em PCs quanto em consoles como Xbox One e PS4, o que traz uma versatilidade extra para quem joga em diferentes plataformas. E o melhor de tudo, ele está disponível em uma faixa de preço entre R$ 205 a R$ 255, tornando-o uma das opções mais acessíveis do mercado. Portanto, se você busca economia sem perder qualidade, o Avita HV H2002D merece sua atenção. Quarto lugar, Pulse 3D Midnight. Agora, ocupando o quarto lugar na nossa lista, temos o Pulse 3D Midnight. Um headset gamer especialmente desenvolvido para usuários de PS4 e PS5. Se você é fã dos consoles da Sony e quer uma experiência de áudio realmente imersiva, esse é o modelo ideal para você. O grande diferencial do Pulse 3D Midnight é o suporte completo ao áudio 3D do PlayStation 5. Com ele, você vai sentir cada detalhe do som tridimensional nos seus jogos, desde os passos dos inimigos que se aproximam até os efeitos mais sutis. Isso transforma completamente a maneira como você vivência os jogos, trazendo mais realismo e emoção a cada partida. Além disso, o Pulse 3D Midnight é extremamente confortável, com protetores auriculares macios e uma alça ajustável que se adapta perfeitamente ao seu formato de cabeça. Você pode jogar por horas sem sentir incômodo. Ele também conta com dois microfones com cancelamento de ruído, garantindo uma comunicação clara com os seus amigos durante o multiplayer. E para completar, a bateria dura até 12 horas, o que é mais do que suficiente para longas maratonas de jogatina, com preços variando entre R$ 658 a R$ 963. O Pulse 3D Midnight é a escolha perfeita para quem quer tirar o máximo proveito do áudio 3D nos consoles da Sony. Terceiro lugar, Red Dragon Lamia 2 Lunar No terceiro lugar, temos o Red Dragon Lamia 2 Lunar, um headset gamer que combina estilo, qualidade e robustez. Esse modelo se destaca pelo design moderno e pela construção resistente, ideal para gamers que procuram um produto durável e ao mesmo tempo elegante. O Red Dragon Lamia 2 Lunar possui hastes duplas em metal, que garantem a durabilidade do produto, além de almofadas extremamente confortáveis para longas sessões de jogo. O grande diferencial desse modelo é a sua iluminação RGB vibrante e personalizável, que adiciona um toque extra de estilo ao seu setup gamer. No que diz respeito à qualidade de áudio, o Red Dragon Lamia 2 Lunar não decepciona. Ele vem equipado com tecnologia SoundHoud 7.1, que proporciona um som surround imersivo e drivers de 40mm, entregando uma excelente experiência auditiva, tanto para jogos quanto para músicas e filmes. Se você busca um headset que combine design, conforto e qualidade sonora, o Red Dragon Lamia 2 Lunar pode ser a escolha ideal. Ele está disponível na faixa de preço entre R$ 380 a R$ 449, um ótimo custo-benefício considerando suas características. Segundo lugar. HyperX CloudFlight. Subindo para o segundo lugar, temos o HyperX CloudFlight. Um headset gamer sem fio que oferece muita liberdade para os jogadores que querem se livrar dos incômodos cabos e aproveitar uma experiência de som de alta qualidade. O HyperX CloudFlight foi projetado para garantir o máximo de conforto durante longas sessões de jogo. Um de seus maiores destaques é a bateria, que pode durar até 30 horas de uso contínuo. Ou seja, você pode jogar por dia sem se preocupar com a recarga. Além disso, os fones podem girar 90 graus, permitindo que você descanse o headset confortavelmente no pescoço durante as pausas. Outro ponto forte é o microfone removível com cancelamento de ruído, que garante comunicações claras e sem interferências durante as partidas. Se você é um jogador competitivo, sabe como isso é importante. E claro, a conexão sem fio é estável e confiável, compatível com PC, PS4 e PS4 Pro. O HyperX CloudFlight está disponível entre R$ 523 a R$ 599, e se você preza por liberdade de movimento, som de qualidade e durabilidade, esse é o headset certo para você. Primeiro lugar, G435 G435 Light Speed. Finalmente, chegamos ao primeiro lugar da nossa lista. O grande campeão de 2024 é o G435 G435 Light Speed, da Logitech. Esse headset oferece o melhor custo-benefício do mercado, e é uma escolha incrível para quem busca alta tecnologia sem gastar uma fortuna. Com apenas 165 gramas, o G435 G435 Light Speed é incrivelmente leve, o que o torna perfeito para longas sessões de jogo ou até para ouvir música. A conexão sem fio G435 Light Speed e a compatibilidade com Bluetooth de baixa latência garantem uma experiência fluida, sem atrasos no áudio. Isso é especialmente importante para jogos onde cada milissegundo conta. Além disso, ele possui drivers de 40mm que entregam um som nítido e de alta fidelidade, com suporte a Dolby Atmos e Windows Sonic, elevando ainda mais a imersão nos jogos. O microfone integrado com formação de feixe também é um diferencial, permitindo uma comunicação clara, sem a necessidade de um braço de microfone que possa atrapalhar. A bateria dura até 18 horas, o que é ideal para quem passa horas jogando ou maratonando séries e músicas. E o melhor de tudo, o G435 G435 Light Speed está disponível na faixa de preço entre R$ 390 a R$ 476. Um verdadeiro achado para quem quer um headset versátil, leve e potente. Agora que você já conheceu os 5 melhores headsets gamers de 2024, me diz, qual deles chamou mais a sua atenção? Deixe aqui nos comentários qual você acha que é o mais interessante para o seu estilo. Lembrando que os links com os menores preços estão na descrição do vídeo, e são atualizados constantemente para garantir que você faça sempre a melhor compra. Até a próxima, e boas jogatinas! Tchau! Tchau!